Beleza? Para não perder tempo aqui pra ir direto pro tutorial, não deixe de visitar nosso portal Niveaulas.com.br, nosso portal principal, também não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não fez isso e principalmente comentar, né? Com os comentários de vocês que eu vou montando conteúdo que eu sei como é que tá chegando, o que vocês querem, beleza? Então tá dado o recado, vou mostrar pra vocês como usar a área de trabalho remota no Windows, um computador doméstico normal, eu tenho uma máquina virtual aberta ali no plano de fundo, onde eu vou fazer o teste com vocês e no final do vídeo eu te explico qual é a vantagem da área de trabalho virtual sobre a captura, sobre o acesso remoto, que são coisas ligeiramente diferentes, beleza? Então, vou habilitar, depois eu mostro pra vocês, explico qual é a vantagem. Então, primeiro, nós temos que ir no computador que eu preciso ter a área de trabalho remoto, seja o computador que eu preciso acessar os programas e outras coisas, beleza? Então, eu vou aqui na minha máquina virtual que vai servir de cobaia, ela tá aberta aqui no virtual box, ela tá simulando um outro computador, eu vou no iniciar, vou aqui na rodinha dentada onde tá escrito configurações, clique em sistema, corre esse lado direito, esse lado esquerdo aqui, ó, esse menu do lado esquerdo, até chegar na penúltima opção, geralmente a penúltima opção, que é a área de trabalho remota, clica nela, ela vai estar desabilitada, habilite ela, clique nela, ele vai voltar, tá? Normal, ele vai abrir essa janela pra pedir a confirmação da habilitação, ok? É uma questão de segurança, você clica em confirmar, ele vai habilitar e tem uma última configuração que você deve fazer caso você queira que outros usuários acessem esse computador também. Então, você vai aqui embaixo onde tá escrito conta de usuário, clica em selecionar usuários que podem acessar remotamente esse computador. vai abrir essa janela, está embaçado aqui, mas tá aparecendo minha conta Microsoft que tem acesso a essa máquina virtual, é o meu e-mail, né? Microsoft, ela já, essa conta já vai ter habilitação, então se você só for utilizar seu próprio acesso pra fazer a área de trabalho remota, está tranquilo, você não precisa configurar mais nada. Se outra pessoa precisar ter acesso, você clica em adicionar nessa janela que apareceu, você vai adicionar o login dessa pessoa nesse computador. Se essa pessoa não tem login, então cancela aqui, você clica em conta de usuário e cria uma conta pra ela, eu não vou mostrar nesse vídeo que não é o propósito desse vídeo, mas criar conta é muito fácil, você clica, adiciona o e-mail dela ou você vai adicionar um usuário novo no seu computador, é o processo normal, adicionou o usuário, clica em adicionar aqui, bota o login da pessoa e ela vai acessar. Não se preocupa, um usuário não consegue acessar a área de trabalho do outro, beleza? Uma última observação de fechar essa janela é que quando algum usuário fizer acesso na área de trabalho remota, a tela bloqueia, tá? A versão doméstica do Windows não permite mais de um acesso no computador. A versão do Windows permite vários acessos, é o mesmo procedimento, mas é uma licença mais cara, geralmente as pessoas não têm. Se você tiver o server, isso não vai te interferir, se você tiver a versão doméstica, vai bloquear a tela, vou te mostrar depois, ok? Eu vou dar OK aqui, aqui já tá configurado porque eu vou usar meu próprio acesso pra acessar esse computador, se houvesse essa outra pessoa teria que adicionar ali, daria OK, ficaria tudo certo também. Eu agora vou minimizar esse computador aqui, vou voltar pro meu computador padrão, eu vou aqui na lupinha de buscar, clico nela e escrevo área de trabalho ele já mostrou aqui, ó, só botei área, já mostrou a conexão de área trabalho remota, é isso que você vai buscar, lembre-se de botar assento, não botei mais ajuda na hora de localizar, clica nela se você estiver na mesma rede que seu computador, basta você digitar o nome do computador aqui, OK? E clicar em conectar. Se você estiver acessando remotamente, você pode instalar o Hamash ou outro aplicativo de host remoto que permita você acessar pela internet a área de trabalho, beleza? Eu posso mostrar esse num próximo vídeo, então, se você precisa desse extra, deixe nos comentários que eu faça um vídeo extra pra isso, OK? Então, vou colocar o nome de o nome de rede do computador aqui e clicar em conectar. Ele vai pedir a sua senha Microsoft, você digita ela normalmente e depois dá OK. É normal ele pedir autorização pro certificado de segurança, principalmente porque a gente não tem um, então, você clica em sim, você sabe que é seu próprio computador. Beleza, ele já logou diretamente na minha conta. Observe que tá os mesmos itens que estavam abertos lá, ele vai criar uma barrinha aqui de controle, ela fica fixada, se não quiser fixar ela, é só tirar o pino aqui, ó. Clicou nele, ela vai se recolher em algum momento e pra mostrar de novo é só encostar nela aqui, OK? Vou fixar ela aqui pra gente ter mais noção. A área de trabalho se ajusta a sua tela do computador e ela é processada no computador de destino, mas você tem acesso aos programas de origem lá. Então, como eu prometi, qual é a vantagem da área de trabalho remota sobre, por exemplo, um acesso remoto com VNC, TeamView? A área de trabalho remota, ela realmente carrega a área de trabalho no seu computador. Ela tem mais fluidez, olha só, entendeu? Eu consigo navegar melhor. Algumas coisas podem ter um delay, porque pode depender de uma placa de vídeo no local, pode depender de internet, mas o carregamento é todo local, você ajusta a sua tela, pra trabalhar é muito melhor do que uma simples captura, OK? Aqui eu fiz uma simulação de uma captura em rede, se você precisa fazer isso pela internet, ou seja, de um endereço pra outro, né? De uma casa pro seu trabalho, eu recomendo você instalar o programa Hamash, que eu também já tenho instalado aqui, porque eu tô numa máquina virtual, o Hamash vai criar um IP pra você e também vai criar uma, ele também vai fazer, ele vai criar um IP e também vai te conectar numa rede virtual, instalando o Hamash e criando uma rede, você consegue fazer esse acesso também pela internet de qualquer lugar, é o mesmo procedimento, a diferença que cê vai instalar o Hamash. Se quiser um tutorial mostrando o Hamash junto, com mais detalhes, é só deixar aí nos comentários, mas não tem segredo, instalou o Hamash, configurou ele, é bem fácil, tem muita informação na internet, o procedimento é idêntico ao que eu mostrei aqui, beleza? Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, não deixe de curtir, compartilhar, inscrever no canal e também comentar, eu quero saber o que vocês acharam, quais dúvidas ficaram, de repente, se convém fazer um novo vídeo aí, mostrando alguns extras, beleza? Pra desligar o computador, desconectar, é o jeito normal aqui, começa a clicar em ligar, desconectar ou desligar aqui e é isso aí pessoal, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.